Olá, boa noite. Eu me chamo Vitória Pfeiffer e eu tô aqui hoje com o nosso convidado Maurício Ferreira para falar um pouquinho de soluções societárias da Estúdio Family Business. Maurício, o tema de planejamento sucessório é muito mais comum ser abordado em empresas familiares, mas a gente entende que é muito mais relevante empresas sem esse perfil familiar. Explica para a gente o porquê disso. Boa pergunta Vitória. Esse assunto ele vem sendo debatido e recorrentemente eu sou questionado sobre a importância e o peso, se ele é mais importante nas empresas familiares ou nas demais empresas como um todo. A gente tem um dado bastante alarmante aqui no Brasil de que a cada três empresas apenas uma consegue sobreviver na passagem de bastão da primeira para a segunda geração. E esse número cai mais da metade quando a gente está falando da segunda para a terceira e assim sucessivamente caindo. Sendo que hoje menos de 1% das empresas no nosso cenário brasileiro conseguem chegar, por exemplo, aos 100 anos de idade. Coisas que em países mais desenvolvidos ou com melhores estratégias de sucessão e governança são números mais comuns. Se encontram mais empresas com alto índice de longevidade. Então eu te diria que nas empresas familiares é muito importante, é um trabalho realmente necessário e as empresas familiares têm até uma maior aptidão para se organizar nesse sentido porque existe uma conversação entre os membros. Mas agora é sem dúvida imperioso que as empresas não familiares pratiquem um planejamento sucessório. Isso porque nas empresas que não são familiares eu tenho a convivência de membros de diferentes núcleos familiares, às vezes de localidades muito distintas, de formações individuais, intelectuais, completamente diferentes, mas que em algum momento do espaço-tempo se encontraram com afinidades para empreender em determinado negócio. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que os seus sucessores, um conge, os filhos, os herdeiros necessários e legais, um dia terão qualquer afinidade entre si. Então nesse sentido, quando existe a falta prematura ou não estruturada, não prevista, não organizada dos sócios, e é o que geralmente acontece no nosso cenário, eu acabo tendo no mesmo convívio, na mesma empresa, no mesmo quadro societário, membros, pessoas que não têm qualquer afinidade entre si, nem mesmo os laços consanguíneos. E daí decorrem diversos problemas aí, como até mesmo podendo chegar a situações extremas de processo falimentar, de encerramento de uma empresa e consequentemente todo o viés de recurso financeiro, os empregos que ela gerava, os recursos, o produto que ela lançava ao mercado, em diversos casos a gente já tem visto. Pois então, Maurício, recentemente vimos um caso bastante emblemático na mídia, que é o caso da Anitta Harley, a Silvia, maior acionista ali das lojas pernambucanas. Me diz uma coisa, hoje, se ela tivesse conseguido antes, né, dela vir a sofrer o coma, aquela, o AVC que resultou nesse coma que ela está, se ela tivesse feito um planejamento sucessório, Maurício, o que que teria evitado diante dos conflitos que a gente acompanha e também o que teria trazido de benefícios para ela e para a marca, para a empresa como um todo? É, a pernambucanas é um caso que hoje está na mídia e é um caso, sem dúvida, emblemático, como tu falou. A pernambucanas chegou a ter mais de mil lojas no nosso território, chegando a mais de um bi de dólares em faturamento anual e em funções das discussões, né, em termos de inventários, de transferência de legado aí das gerações passadas até chegar no momento atual, ela vem sofrendo algumas crises, né. Inclusive um inventário de mais de 30 anos, aonde a própria Anitta está arrolada nesses autos, né. Então a gente já vem de um inventário problemático, já vem de uma empresa que já sofreu problemas sucessórios, mas parece que o problema se repete. E infelizmente a família da Anitta, a própria Anitta, não tomaram mais uma vez os cuidados necessários e cabíveis. Por que se a gente tivesse trabalhado, ou melhor, a Anitta mesmo, tinha todo o condão e tinha o controle majoritário, ainda tem indiretamente esse controle majoritário, se tivesse pensado um pouquinho no planejamento sucessório, poderia-se ter organizado um sucessor, primeiro do legado das funções administrativas, gerenciais e de controladoria que ela exercia, e indiretamente exerce hoje na forma do curador dela, né. Mas sobretudo a gente poderia ter organizado as relações individuais da família dela, e possivelmente até daqueles que ela entende como sucessores, né. Haja vista que existem outros interessados na herança dela, né. Mesmo falando de pessoa viva, a gente ainda não consegue transformar isso em herança, mas interessados no direito, no uso, no gozo da fruição das ações que a ela competem, né. Então se ela tivesse pensado em alguma estrutura inteligente, que na falta dela acionasse um sucessor bem preparado, da família ou não, ou um conjunto de sucessores, certamente em termos de administração, de gestão, haveria um ganho incomensurável, porque a empresa não sofreria qualquer abalo neste momento, porque já teria um plano bem acionado, pessoas capacitadas para tanto. Já no que tange a participação societária efetiva, que vem novamente sendo discutida, e a própria participação no processo inventarial, nós poderíamos ter organizado os sucessores que poderão ou poderiam se habilitar neste momento, né. Mesmo que utilizando, fazendo uso das suas ações, ainda quem sabe num condomínio, tecnicamente falando com a própria Anitta, que ainda continua viva, apesar de pôr aparelhos ou num coma, mas a gente poderia ter tirado essa onda que está acontecendo agora de problemas e que acaba, consequentemente, reduzindo em muito a capacidade de geração de renda, de equity sobre as ações que a gente tem hoje na empresa. Então é uma desvalorização do negócio como um todo, e um risco, inclusive, de credores, fornecedores começarem a tolher as operações, né, e consequentemente repassando esse ônus para os clientes, e daqui um pouco até, quem sabe, em um caso extremo, inviabilizando as operações, ou de uma maneira tão séria, desvalorizando a própria marca do negócio, que ao fim e ao cabo é o mais importante, porque a gente tem maior valor nessa empresa. Perfeito, Maurício. E agora, trazendo para este tema, para esse assunto, que é o caso das lojas pernambucanas, o caso da Anitta Harley, eu gostaria de fazer um paralelo também com a ferramenta de SG. O que que essa ferramenta poderia impactar positivamente, digamos assim, se também tivesse sido aplicada... Claro. ...diante de uma situação como essa? Sem dúvida. No contexto que a gente está inserido hoje, né, que a lojas pernambucanas está inserida hoje. Certo. A ESG, esse termo que vem se popularizando, ele traz uma roupagem nova, uma sigla nova, para assuntos e problemas já antigos e já bem trabalhados, já, né? Infelizmente, não bem trabalhados no Brasil, que ainda é um país muito jovem no que tange a preocupação com governança, preocupação com relacionamento de sócios, investidores, a função que a empresa exerce frente à sociedade, ou as questões relacionadas ao meio ambiente. O ESG, que a sigla mesmo já fala, né? Environment, ou seja, meio ambiente, social, sociedade, e governance, de governança. Esse Gzinho ao término do ESG, é o Gzinho que fala da governança, ou seja, das relações de organização de uma sociedade. Todo organograma de mando, de relacionamentos, as funções que exercem os membros da mais alta diretoria dessa empresa, até os membros das escalas mais de staff, mais de operação. E nesse ordenamento, nesse regramento de sócios, de diretores, eu consigo estabelecer alguns planos para situações onde o contingenciamento precisa acontecer. Uma situação como o que está acontecendo agora, né? Uma situação de turbulência, uma situação onde um dos sócios, membros, diretores, o CEO da empresa, está passando por uma dificuldade, está passando por um problema aí, como é o caso dela, tão grave que ela deixa de atuar, eu teria já um plano B. Eu teria já uma estratégia bem desenhada, inclusive para assumir 100% da participação societária dela, no caso de uma transição necessária. Então, a ESG, ela vem para solucionar alguns problemas antigos, muito recorrentes no Brasil, mas que a gente ainda olha muito pouco. No exterior, a gente vê que é uma preocupação muito latente, muito séria nas empresas, no que tange a perpetuidade delas. Então, governança muito presente, ausência de nepotismo, relações bem organizadas, sócios sabem quando que podem entrar ou sair da sociedade, quando que podem comprar as ações dos demais sócios da sociedade, quando que podem botar a vender, qual o seu valor ali dentro, quais são as suas funções, e tem muita clareza de que todo o processo tem que ter transparência, e que uma empresa não serve somente para beneficiar os sócios, ou somente para trazer lucratividade em última análise. E aí eu trago alguns outros sensos de sociedade e de meio ambiente, como, por exemplo, na transparência, a questão, que é muito difícil aqui no Brasil, da regularidade fiscal tributária, por exemplo. Então, ESG fala um pouco disso, transparência na gestão do negócio, responsabilidade dos sócios, dos coordenadores, administradores, gestores e diretores, e também no que tange a sociedade, a entrega para a sociedade, ou seja, aquele objeto, além do objeto ao qual eu me proponho, com a minha empresa, as atividades que eu quero propor, mas também que entrega social eu faço, qual a colaboração que a minha empresa tem com a sociedade, o meio aonde eu me insiro. Já que, em última análise, a concessão de qualquer atividade exercida hoje é uma concessão do Estado, através de um contrato social entre partes, que se submete a um registro de um órgão estatal, junta comercial, registro de pessoas jurídicas. Então, aquela concessão, a contrapartida que a empresa dá, qual a contrapartida social dela? E a terceira questão, a questão do meio ambiente, o local onde ela está inserida. Qual a preocupação real que ela tem com o meio ambiente, como ela trata as questões ambientais, e o meio ambiente onde ela se insere, e se, de fato, ela apresenta alguma contrapartida relevante. Por mais que ela não seja uma empresa potencialmente poluidora, por exemplo, que pode, para muitas empresas, pode não fazer sentido uma empresa, por exemplo, de serviços, tratar questões de meio ambiente, já que talvez ela não fosse uma potencial poluidora. Mas que outras medidas ela toma para fomentar a preservação do meio ambiente, ou a melhoria do ambiente onde ela se insere. Então, todas são questões que a ESG trata, analisa, organiza com a empresa, e, consequentemente, eu estou trazendo maior credibilidade para o meu negócio, maior sustentabilidade, e, a consequência, a perpetuidade. E aqui, eu trato a questão financeira da ESG. Se eu tenho uma empresa sustentável, e uma empresa que passa a ser uma candidata a perpetuidade no mercado em condições normais, eu tenho uma valorização da minha ação, da minha cota, do meu private equity. Ou seja, os sócios todos se beneficiam. E aí, eu vou estar cumprindo outro papel para o qual a empresa também foi criada, que é entregar remuneração aos seus fundadores, aos seus gestores, àqueles que detêm cota, aos seus investidores, e a última análise até mesmo aos herdeiros necessários daqueles sócios que ali participam da empresa. Então, dessa forma, eu resumiria que a ESG, ela traz, sim, benefícios financeiros, já que uma empresa que hoje tem implantado um projeto desses consegue aumentar a sua marca, valorizar a sua marca, aliás, no mercado. E eu queria fazer um segundo questionamento, Maurício, a respeito da ESG, que é o seguinte. Hoje, a gente sabe que quem não tem o ESG implantado na sua empresa, corre diversos riscos. Então, quanto custaria hoje para um empresário correr estes riscos? Que riscos são esses? Bom, se a gente entende que a sigla ESG trata de meio ambiente, sociedade e governança, eu posso fazer a simulação de retirar esses controles, essas preocupações de qualquer negócio empresarial e entender ali qual o prejuízo que ela tem. Esse prejuízo, ele é num primeiro momento já econômico, sim. Porque quando eu tiro o bom relacionamento, a boa governança da empresa, eu deixo de ter regras claras e específicas. Posso, por exemplo, passar a não enxergar, não entender desvios, por exemplo, de finalidade. Da empresa. Desvio de recursos da própria empresa por não ter regras de governança bem adequadas. Eu posso estar favorecendo, por exemplo, situações de nepotismo, de familiares sendo privilegiados na empresa, mesmo não tendo as funções, aliás, as atribuições adequadas ao exercício de determinadas funções. Então, eu estou falando aqui de governança. E trouxe dois exemplos bem práticos. Vamos falar também da questão social. Se a empresa não tem uma preocupação, uma contrapartida com a sociedade, daqui a pouco ela pode estar se valendo de regras que podem, inclusive, prejudicar o mercado onde elas se inserem, ou simplesmente, por exemplo, desviar os recursos que seriam destinados aos encargos sociais, aos impostos, às taxas que são necessárias para a sua atividade, e aí, consequentemente, prejudicando a sociedade por uma ausência de compliance, por uma ausência dessa organização tributária, por exemplo. E já no que tranja o meio ambiente, vamos pegar exemplos bem práticos de empresas, por exemplo, indústrias. As indústrias, na atividade dela, é natural que elas trabalhem com diversos produtos químicos, produtos poluentes, produtos que geram poluição sonora, para visual, ambiental, etc. E se eu não me preocupo com esse tipo de questão, eu posso estar tendo diversos comprometimentos no meio ambiente que vão gerar sanções punitivas para a empresa, ou seja, ela vai ser autuada ou indiciada, até mesmo os seus responsáveis, tendo um prejuízo econômico muito significativo. Como também a própria marca, como tu dissesse agora, né, Vitória? A marca deixa de ser valorizada. Então, o mercado vai enxergar ela de uma maneira depreciada. E mesmo assim, sabendo que hoje o mercado cada vez mais olha para as empresas que são certificadas em ESG. É isso aí. Sabendo hoje que o ESG agrega esse valor à marca, a gente poderia trazer o caso, por exemplo, de uma empresa que quer passar por uma fusão, ou ainda algum empresário que quer vender sua empresa, né? Então, assim, para um processo de Menei, que vai ser necessário ainda um valuation, no caso de um valuation, o que poderia impactar positivamente uma empresa com ESG no valuation dessa empresa? Ah, sem dúvida. Hoje, o mercado de Menei, ele é muito pautado pelo exterior. O mercado de Menei brasileiro é um mercado ainda em desenvolvimento, em crescimento, em consolidação. O brasileiro não tem tradição do Menei brasileiro, tem muita tradição de abrir negócios, e infelizmente de fechar negócios, mas em poucos casos de fazer fusões ou aquisições. Isso é o que o nosso mercado está aprendendo. Agora, lá fora, as empresas analisam sempre as questões de ESG. Se existe uma boa política de governança, se existe um bom tratamento do meio ambiente, da sociedade, para aquela empresa onde eu quero investir. E aí o valuation vai traduzir isso em números. Quando eu avalio uma empresa que tem ESG, eu vou avaliar um determinado número X. Quando eu avalio uma empresa do mesmo segmento, que não tem as estratégias de ESG, o número dela vai ser X menos Y. Isso é muito fácil de se verificar, na grande maioria dos casos, porque a empresa vai ter alguns controles que ela não aplica no caso da que tem ESG. Então, naturalmente, o valor dela vai ser menor, naturalmente, os resultados dela vão ser menores, e o apetite do mercado em investir nela é menor. Então, sem dúvida alguma, para quem pretende fazer um M&A, seja da sua empresa ou na aquisição, na aquisição é sabido que a pessoa sempre vai procurar a empresa que já adote práticas de ESG. Agora, se eu pretendo preparar a minha empresa aos olhos do mercado, estratégias de governança de ESG são o primeiro passo. Governança porque todo investidor procura algo sólido para investir, algo transparente e sólido. Quando a gente vai procurar uma aplicação bancária, a gente quer entender ela, e quer saber se a instituição bancária onde a gente quer aplicar o nosso recurso financeiro, se ela é confiável. O mesmo se dá com o investidor que investe em empresas. Ele quer olhar se aquela empresa é rentável, se ela é viável economicamente, o viável passa muito mais pelo meio ambiente e o sociedade, se ela vai ter perpetuidade, isso está diretamente relacionado à governança dela, e se ela está ausente de problemas pessoais e particulares dos sócios. Portanto, o que eu preciso é ter um preparo, né? Isso vai trazer valor e aos olhos do investidor ela passa a ter uma valorização muito maior. Perfeito, Maurício. Maurício, eu queria trazer agora uma outra ferramenta do direito societário, que eu acho que é muito importante e a gente não falou ainda até agora, que é a proteção patrimonial, que é a holding. A gente falou de planejamento sucessório, que casa muito bem com essa ferramenta. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dos benefícios que uma criação de holding, que uma proteção patrimonial pode trazer para uma empresa familiar e também para uma empresa que não tenha o perfil familiar. Quais são os benefícios e vantagens que o empresário teria? São diversos. A holding, ela é uma das ferramentas do planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele é um conjunto de medidas que visam transportar patrimônio e legados de uma geração para a geração posterior, né? Ou carregadas gerações anteriores para as gerações posteriores, né? E quando a gente está fazendo um planejamento sucessório, a gente tem algumas preocupações com ele. Preocupação de economia tributária. A gente vive num país que tributa demais as transferências patrimoniais, né? Hoje os estados têm um teto de arrecadação de TCMD, que é o Imposto de Doação e Causa Mortes, aquele imposto que incide no processo de inventário, né? Num teto de 8%. Existe hoje um projeto federal que quer federalizar esse tributo, trazê-lo para a União e equiparar ele à tabela progressiva de imposto de renda lá em 27,5%. E aí repassar para o estado os 8% e a União ficando com a diferença. O que é caro, deve ficar ainda mais caro. A ferramenta de holding que você trouxe o exemplo agora é uma ferramenta que viabiliza, perfectibiliza que uma família traga patrimônios para dentro da holding, transfira para as próximas gerações sem incidência, por exemplo, desse imposto de TCMD. Então, indiferente de ele ficar na esfera estadual ou passar para a União, a família consegue, dentro da holding, aportar os seus patrimônios na forma de capital social e transferir para as próximas gerações. E ainda com benefício pleiteável, ou seja, que pode ser solicitado ao município, que é a imunidade do ITBI, ou seja, transferir bens para dentro de uma holding, para dentro de uma empresa, sem tributar o ITBI. Essa é uma questão que depende de alguns detalhes técnicos para concretizar ela na prática, a questão do ITBI, mas de TCMD é líquido e certo, a questão da imunidade na transferência para as próximas gerações. É uma ferramenta 100% legalizada, né? Muitas vezes a gente depara com empresas, clientes, pessoas físicas, que nos questionam, essa ferramenta é legal, eu posso, de fato, colocar meu patrimônio em uma holding, transferir para os meus filhos, herdeiros, assessores, para o cônjuge de uma maneira legalizada? Posso, posso sim. E o direito societário, familiar, tributário, está aqui para responder essas questões. Além disso, a holding, para a manutenção e para a proteção do patrimônio familiar, ela é bastante interessante também no que tange a administração de aluguéis, a compra e venda de imóveis próprios, as atividades de incorporação imobiliária e as atividades rurais. Então, todas essas atividades que eu estou elencando aqui, elas têm um decréscimo na sua tributação muito significativo quando exercidos dentro de uma holding e que vai remunerar as pessoas físicas. No que tange a proteção, a holding é como chamada por alguns profissionais de mercado como um cofre, porque dentro dela eu tenho os meus principais patrimônios, até mesmo a marca, eventualmente, da minha empresa. A partir dali eu administro e independente do que acontecer na pessoa física dos sócios ou dos meus herdeiros, aqueles patrimônios ficam resguardados ali dentro, protegidos, não participando, por exemplo, de processo de execução, penhoras, arrestamentos, autuações, porque aquela empresa foi criada para isso. Agora, depende muito a eficácia dessa ferramenta da holding a criação num tempo de paz. Depois que eu tenho discussões judiciais, autuações, reclamatórias, onde os patrimônios já estão comprometidos ou arrolados em processo e ali respondendo, o trabalho de constituição da holding, a transferência dos bens para dentro dela, é bem outro. É diferente, eu preciso fazer garantias processuais, garantias em eventuais execuções, para então poder movimentar os meus patrimônios. Porque, de um caso contrário, os meus credores terão toda a razão em dizer que eu estou fazendo uma simulação negocial. E é isso que se deve tomar muito cuidado quando se faz uma holding. A holding não é ferramenta para simular patrimônio, para esconder bens de credores, ela não se presta para isso. E até em função dessa questão, existe muita fumaça em cima do assunto da holding, porque algumas pessoas pensam, ah, eu já ouvi da mídia um empresário, um administrador de empresa, que tinha uma holding e ainda assim ela foi arrolada em processo e os bens foram atingidos. Mas e o porquê que isso aconteceu? Isso acontece geralmente porque aquele instituidor, o criador da holding, já tinha comprometimentos financeiros, tributários, bancários, processuais, que o impediam de fazer essa movimentação e ainda assim ele fez. Então, o melhor tempo para se fazer uma holding é o tempo de paz. E quando a gente encontra esse momento no ambiente familiar, a sanidade mental, a saúde física das pessoas, a gente não deve perder esse momento. Deve utilizar ele imediatamente para construir nosso planejamento sucessório, familiar, patrimonial e assim termos tranquilidade da gestão dos nossos bens. Então, eu achei muito interessante que tu trouxe várias questões aqui. Uma delas, que eu acho que abre os olhos dos empresários, é a economia tributária que uma holding tem. Sem dúvida. e também no caso de um eventual pagamento de TBI. Por quê? Hoje, a gente sabe que pode ser pleiteado a imunidade tributária de TBI num processo de um projeto de implantação de holding. Pode-se obter essa imunidade tributária, mas no caso de não se obter. E a gente traça aí um paralelo entre a economia tributária que ele vai ter implantando uma holding mesmo pagando o ITBI e deixando de pagar o ITC-MD. Quanto que seria, no caso, essa economia? Legal. Vou falar sobre essa economia, mas antes eu vou puxar um passinho atrás. Uma outra economia bastante interessante que é os olhos dos empresários. Ela é muito bem vista. É a questão da economia que se tem do que tem já a administração da lucratividade das suas empresas. Se eu tenho diversas empresas no mesmo grupo empresarial, existe hoje um projeto de lei que está em avançada na tramitação e agora, há uns meses atrás, quase foi integralmente aprovado, que é a tributação sobre a distribuição de lucros das empresas. Desde 1994, aqui no Brasil, a gente não tributa a distribuição de resultados das empresas para os sócios. Isso em função de que o nosso ordenamento jurídico entende que esses lucros já foram tributados na atividade operacional da empresa e, portanto, uma vez já tributados, eles devem ir líquidos para a compra dos sócios, uma vez apurado toda a carga da empresa. O projeto de lei da reforma tributária quer justamente voltar a tributar lá em torno de 15% a 20%, a alíquota não está bem firmada ainda, mas tributar a distribuição de lucros. E a única alternativa para o empresário que quer continuar sem a tributação na distribuição dos seus dividendos é uma holding. A holding sendo a controladora da sua empresa. Além de outros benefícios, dela ser a mantenedora de um grupo, podendo comungar funcionários, podendo injetar recursos nas empresas do mesmo grupo e até em muitos casos com a ausência da tributação de transferência de recursos financeiros e o AF, é também a distribuição de lucros que permanece isenta. Agora, voltando à última pergunta do ITBI e do ITCMD. Então, são grandes benefícios eu transferir um patrimônio para o meu filho, para o meu herdeiro, para a minha filha, noras, genros, esposa, cônjuge em caso de óbito, a não incidência do ITCMD, ou seja, não pagar aquele imposto de causa-mortes ou de doação. Então, antecipo legítimas, eu deixo de depender do mal fadado do processo de inventário para passar a autonomia total, gestão total sobre o meu patrimônio. Então, eu posso transferir para as próximas gerações. Estou com plenos direitos de não tributar o ITCMD quando eu transfiro as cotas, por exemplo, mediante um processo de compra e venda dessas cotas para os filhos, herdeiros, sucessores. Então, eu não vou tributar porque eu não estou doando essas cotas e também não estou me sujeitando a um processo de inventário. Então, não incide o ITCMD porque não tem fato gerador, não tem causa-mortes, não tem doação. Agora, no que tange ao ITBI, eu posso, lá pelo artigo 156 da Constituição Federal, eu tenho a possibilidade de colocar os meus próprios bens dentro de uma empresa controladora. Qual seja uma holding, lá pela 6404-76, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, está esculpido. Posso constituir uma holding e colocar meus bens ali dentro. E a Constituição Federal vem e me dá uma imunidade. Posso colocar ali dentro e com a imunidade de TBI. Aí eu tenho algumas ressalvas no que tange ao alugar e vender imediatamente aquele patrimônio, né? Que é uma outra questão. Então, eu economizo ITCMD, 8% teto dos estados, podendo ser majorado a 27, e economizo de ITBI algo em torno de 1% a 3%. Aí vai depender dos municípios. Os municípios têm alguma autonomia para dizer quanto que é a sua alíquota do ITBI. De 1% a 3%, vamos deixar a média em 2%, a Jornal de Maria pratica 2, né? Então, eu estou falando de não menos que 10% do meu patrimônio, que eu ia fatiar e dar uma fatia para o estado, como se eu tivesse 10 filhos sendo o décimo filho do estado, eu deixo de dar aquela fatia para o estado. Ou seja, 10% do meu patrimônio não mais será consumido em um processo de inventário, por exemplo. E outra questão bastante importante, quando eu nada faço na minha vida, fora esses transtornos todos como a gente está falando do caso da Anitta, das pernambucanas, fora a possibilidade da discussão da família, a morosidade de um processo, a possibilidade de dilapidação do valor da minha empresa, eu ainda tenho, por exemplo, os honorários de advocatícios e as custas judiciais. Os honorários de advocatícios, além dos honorários iniciais, que incidem na grande maioria dos processos, eu posso estar sujeito lá a uma tabela da OAB em cima do montemor do decurso, do falecido estar pagando lá uma parcela bastante alta que fica em torno de 10% a 15% variando do escritório. Para os leigos, Maurício, explica para a gente o que seria o montemor. Montemor, eu tento não utilizar esse termo, mas o meu juridiquês me puxa, mas é mais forte que eu. O montemor é o conjunto de bens deixados ali pelo decurso, pelo espólio, a pessoa que faleceu. Então aquele conjunto de bens ali da pessoa falecida, a gente chama tecnicamente, juridicamente de montemor. Em cima deste montemor, desse conjunto de bens ali, incide-se, além dos impostos de transferência do Estado, os 8%, honorários de advocatícios, custos judiciais, então em não raras vezes eu estou tributando ali quase 30% dos bens que já são da minha família para permanecer nela. E aí se eu contar ainda a majoração que o Estado, que a União pretende dar, em até 27,5%, eu estou falando de daqui a pouco deixar a metade do meu patrimônio ou mais em cima da mesa. Então, economia gigante, proteção imediata e resolução dos conflitos familiares. Quem que pretende trabalhar uma vida inteira para construir um negócio, construir um império, construir algum patrimônio sólido e ver no futuro os seus herdeiros brigando por esse patrimônio, discutindo, muitas vezes agregados da família que nada tem a ver com aquela conquista e muitas vezes tem uma política, uma cultura muito diferente da nossa família, consumindo aqueles bens ou fomentando a dilapidação dos mesmos. Então, o planejamento sucessório ele vem como uma ferramenta para evitar todos esses transtornos, para valorizar a família, para valorizar o trabalho daqueles legatares, aquelas pessoas que laboraram ali 20, 30, 40 anos para conquistar alguma coisa. Perfeito. Bom, Maurício, você comentou aqui no momento que você estava trazendo aqui, traçando um paralelo entre esses benefícios de economia tributária, por exemplo. Eu me recordo que você citou até quem utiliza o seu patrimônio, tem o seu patrimônio no nome da pessoa física e aluga esse patrimônio. Então, a gente sabe que a tributação nesses casos ela é bem onerosa, e traça para a gente um paralelo que seria se essa pessoa hoje utilizasse-se da ferramenta de holding. Legal. Qual seria a economia tributária que essa pessoa teria no caso? Vamos falar sobre isso. Então, a gente tem pessoas físicas diversas que atuam em atividades na forma de autônomos, de pessoas físicas, produtores rurais que através do seu próprio CPF e descrição de produtor atuam na sua atividade. essas pessoas todas são tributadas pela tabela progressiva de imposto de renda em até 27,5% de acordo com a progressão que existe. Então, quando eu estou explorando na atividade essas atividades aluguel, arrendamento, plantio, venda de semoventes, venda de imóveis e as mais diversas atividades que o ser humano pode exercer na pessoa física, eu posso estar pagando até 27,5%. Agora, quando eu trago essas atividades para dentro de uma holding, essas atividades automaticamente a carga tributária vai cair para cerca de 11,33%, não estou falando de aluguéis, arrendamentos de bens, 6,73% em média quando eu estou vendendo bens próprios ou até 4% de tributação quando eu estiver fazendo uma incorporação imobiliária de acordo com algumas determinadas características. Então, ou seja, estou falando em cortar 60% de carga tributária imediatamente no mês. Então, estou trazendo um ganho real para o bolso da pessoa física, do empreendedor que desenvolve suas atividades no seu CPF, imediato. Então, constitui uma holding. Coloquei bens ou atividades ali dentro que antes eu exercia na pessoa física, o ganho imediato. Então, é uma necessidade premente se fazer esse trabalho. E hoje a gente tem no Brasil aqui algo em torno de 26 milhões de empresas. Nós temos algo em torno de 20, 22 milhões de imóveis. Então, todas as pessoas físicas que possuem patrimônio são candidatos a, por exemplo, que construírem uma holding patrimonial. e aí se beneficiarem desses eventos aí de sucessão que a gente falou há pouco ou das atividades aí que são tributadas pela tabela progressiva de imposto de renda reduzindo muito e aumentando a sua lucratividade em última análise. Sim, a gente vê muitos empreendedores fechando as portas, falindo e tendo que desistir de dar continuidade ao seu negócio e muitos deles reclamam da carga tributária, da nossa carga tributária que é extremamente alta. E nesse caso a gente diria para esse empreendedor por que não trazer para si todos esses benefícios e todas essas vantagens e essa economia tributária. Será que não seria a holding a solução para essa onerosa carga tributária que a gente tem no nosso país? Será que não seria a solução para tantas empresas que hoje estão fechando deixarem de fechar e manterem as portas abertas? Então, está muito atrelado à salvação do empreendedorismo no país. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida inclusive, Vitória, a gente vê que países mais desenvolvidos vão pegar os Estados Unidos como exemplo. É muito raro a gente encontrar imóvel em nome de pessoa física. Então, as próprias pessoas físicas têm a consciência, os contadores também muito mais esclarecidos, advogados talvez melhor preparados que a grande maioria dos nossos, né? Para conscientizar a população de que imóvel na pessoa jurídica é muito mais vantajoso. porque nesses países mais envolvidos a tributação nos momentos de inventário já é altíssima. A passagem de bastão de primeira para a segunda geração. Então, já existe essa ferramenta complementar que auxilia essa transição. E da mesma forma a carga tributária também sobre a pessoa física, sobre as rendas, ainda em alguns países como Dinamarca, por exemplo, chega a 50% da renda. Então, quando eu tenho isso dentro de uma pessoa jurídica legalizada, bem constituída com as finalidades corretas, o ganho imediato. E agora, eu queria traçar um paralelo também. Eu adoro fazer isso porque para as pessoas terem uma dimensão do que que é o normal e do que que seria com as vantagens que a gente tem através da holding. Um processo de inventário, por exemplo, da família da Anitta Harley, o processo de inventário da mãe dela, a dona Helena, ainda está correndo. 30 anos, né? Mais de 30 anos um processo de inventário correndo. Que a própria Anitta está passando por ele. E talvez nem ela própria vai se beneficiar com toda a extensão do que mereceria com o seu cunhão. Imagina, ela pode virar falecente de que o processo de inventário da mãe venha a ser resolvido. Quanto tempo mais vai demorar? Porque se ela vier a falecer ao longo do processo da mãe, eu tenho que apurar o inventário dela ainda. Olha o tamanho do problema. O problema vai longe. E aí, eu queria traçar um paralelo entre o tempo que um processo de inventário pode levar, como vocês podem ver o exemplo do caso da família da Anitta em mais de 30 anos e o quanto levaria se tivesse tido um planejamento sucessório e uma holding nesse caso, onde que a gente faz quase que automaticamente. Legal. A parte de transferência patrimonial que dá essa segurança de não incidência de um processo de inventário, isso em uma holding em 60, 90 dias no máximo está bem concluído. Não é rápido. Aí, pegando processos inventariais mais simples, a gente pegou um caso complexo lá da Pernambucanas, mas um caso simples de inventário familiar com poucos patrimônios leva algo em torno de dois anos. Não menos que isso. Eu estou falando de vias administrativas, apuração de certidões, obtenção de licenças, liberações, concordâncias familiares, algo em torno de dois anos. Então, eu estou reduzindo nos casos mais rápidos de dois anos para três meses a questão patrimonial. Claro que existem pactos, acordos societários, ferramentas de governança que eu posso demorar mais meses desenvolvendo. E aí, cada família com as suas complexidades que vai me dizer quanto tempo isso demora para ser feito. Agora, a primeira parte que é tratar patrimônio e evitar inventário, a gente consegue entregar muito rápido isso. Ainda mais com as ferramentas que a gente tem obtido dezenove para cá, de trabalhar online com cartórios, prefeituras com atendimento cem por cento digital, junta comercial cem por cento digital. Então, isso tudo facilitou demais o processo. Eu gosto muito desse assunto e eu gosto mais ainda de conseguir tangibilizar tudo isso num caso real. Como a gente está falando de tudo isso e não trouxe ainda um caso dos benefícios que isso gerou, traz para a gente, apresenta para a gente aqui um pouquinho de algum projeto que tu participou, que teve logo na sequência da implantação do projeto, a família já pôde ter uma ideia e uma noção, já pôde se aproveitar dos benefícios que o projeto levou para essa família. É, os nossos projetos aqui, Vitória, eles costumam, a gente costuma trabalhar ao máximo as questões de redução de custos, para que as famílias potencializem a retenção de resultados, de valores econômicos, porque a gente acha que isso é muito importante. A gente acha que se a gente tem predecessores, pessoas que vêm antes conquistando patrimônio, conquistando através do seu trabalho uma marca forte, bens, uma situação econômica confortável, a gente quer transferir isso para os seus herdeiros da melhor maneira possível e com a maior performance disso. Agora, existem questões também que são ligadas diretamente à segurança, que são os acordos societários, que são as amarrações que a gente faz para que cônjuges indesejáveis não participem dos negócios. Também é um viés. Então, assim, o planejamento sucessório vai trazer alguns benefícios mensuráveis já no primeiro momento e alguns não tão fáceis de mensurar, mas com real valor também. Agora, falando na prática, em dinheiro, quanto que se economiza com o processo sucessório feito, por exemplo, através de holdings, eu consigo reduzir os custos em mais de 95%, na grande maioria dos casos. Então, onde eu gastaria, sei lá, para cada um real que eu fosse gastar, eu consigo economizar 95 centavos. E se eu estou falando de um patrimônio de 10 milhões e a média seria consumir 3 milhões para manter esse patrimônio na família através de um processo de inventário e eu quero reduzir em 95% esse custo, eu estou falando de reter muito dinheiro no bolso dos sócios, no bolso dos familiares. O trabalho, o planejamento sucessório, quando a gente costuma fazer, até mesmo dentro da nossa empresa aqui, a gente faz todo ele em cima de êxito. Então, a gente prepara um projeto analisando possíveis estruturas, como que elas poderiam ficar e os custos de transferência e movimentação patrimonial. Em havendo a possibilidade de a gente reduzir ao máximo esses custos, a gente apresenta, claro, sempre dentro da legalidade, dentro daquilo que a legislação oferece de melhor. Então, tendo essa possibilidade, a gente apresenta ao cliente e o cliente entende que a nossa remuneração, por exemplo, se dá em cima do êxito daquele projeto quando a gente alcança. Maurício, conta para a gente um pouquinho dos casos que tu viveu, da tua vivência com a Estude Family Business, que tu presenciou os benefícios de perto que todas as soluções levam para os teus clientes. Legal, Vitória. Tem muitos casos que eu poderia falar aqui e casos das mais variadas naturezas, assim, né? Desde casos de clientes que se preocuparam com o custo de investimento no projeto e no mês seguinte tiveram a falta de um membro importante e tiveram que tributar todo o processo de inventário e a gente já não tinha mais o que fazer. Até situações de cônjuges que conduziram o seu casamento a um divórcio por questões de procedimento, de proteção patrimonial, de preservação da sucessão para os seus filhos, né? Estratégia de proteção também isso acontece. E também tivemos casos bem recentes aqui onde as famílias tinham feito todo o planejamento sucessório concluído, por exemplo, mês passado e nesse mês ocorre a falta de um membro que era majoritário da empresa, que era o grande detentor de fazendas, de patrimônios, de bens imóveis, né? Então a gente tem, por um lado, tem a nostalgia da família que perde o seu membro querido e por outro lado a gente tem uma sensação do dever cumprido no que tange ao planejamento sucessório que foi feito em tempo. E nós tivemos diversos casos aqui de pessoas com avançada idade, com moléstias, com problemas de saúde severos e nós procurados para organizar a sucessão. E felizmente a gente tem conseguido muito êxito, né? É claro que existe sempre uma questão de muito, é muito tênue e a gente deve tomar um cuidado extremamente grande no que tange a um planejamento, uma organização patrimonial para que ela tenha eficácia e efetividade. Portanto, que quanto antes eu faço um planejamento, maiores chances dele nunca ser questionado, dele cumprir na interesa para aquilo que ele se presta, né? Mas a gente se orgulha bastante de ter conseguido resolver casos em tempo recorde e ter conseguido entregar benefícios que os clientes esperavam, né? Conflitos familiares, a gente já resolveu alguns conflitos já através de boas reuniões, bons pactos, bons acordos, né? Às vezes, membros da mesma família com os mesmos direitos hereditários, contratuais ou como filhos que são, têm posicionamentos e mentalidade completamente diferente frente ao seu negócio. E, tecnicamente, ambos teriam razão, né? O grande grupo teria razão. Mas o negócio vai indo muito mal. Então, a gente tem conseguido intervir positivamente em algumas reuniões, alguns conselhos familiares e trazer soluções, estratégias que melhorem o convívio da sociedade e garantam a perpetuidade dela. Pois então, Maurício, traçando agora, fazendo um breve resumo, assim, do que a gente conversou até o momento, eu diria que soluções societárias, elas trazem, além de preservar o legado, eu diria que de uma maneira geral, num contexto geral da sociedade, ela preserva o empreendedorismo. Sem dúvida. porque se você dissecar isso lá na pontinha, você vai ver que a economia tributária que é gerada e todos os outros benefícios que a gente já falou aqui, ela assegura isso. E eu queria te questionar qual seria o outro benefício, qual seria a outra vantagem que você vê que é muito importante as pessoas enxergarem nessas soluções que a gente abordou hoje aqui. Eu acho que os maiores benefícios, eles acabam sendo subjetivos, acabam sendo benefícios de organização, de facilidade de crescimento, de projeção ao mercado. Porque quando um trabalho de organização societária, leia-se também sucessória, de governança, de SG, ele é bem feito, a gente vê o crescimento da organização, vê a estabilidade ao longo do tempo e vê a perpetuidade do negócio. Eu não vou ver em linhas gerais aqueles gráficos ali de grandes vales, problemas da empresa, e um pico de grandes oscilações, eu vou ver uma continuidade maior no meu negócio, uma estabilidade que muitas vezes pode até passar despercebido todo o projeto, todo o planejamento que é feito. Mas quando ele é bem feito, ele traz essa segurança, essa estabilidade para o negócio e a garantia de crescimento. Essa segurança, né? Então, aos olhos do empresário, geralmente as economias tributárias chamam muito a atenção. Aos olhos da família, a segurança que aqueles familiares têm de manter os seus recursos ali dentro e de garantir a perpetuidade de participação ou de oferir rendimentos, mesmo que não exerçam cadeiras de mando dentro da sociedade, são valores latentes. Para mim, os valores subjetivos da organização, da possibilidade do crescimento da empresa, da valorização do bom nome, essa perpetuidade que vai permitir que nós tenhamos daqui a pouco empresas de 200, 300, 400 anos, como já existem em tantos países desenvolvidos e quando a gente vai olhar, já existia alguma estratégia da perpetuidade, já existia alguma estratégia na governança, mesmo que sem esses nomes, mesmo que sem o preparo técnico que hoje a gente tem as ferramentas à disposição, mas já existiam ali empreendedores preocupados com o futuro, comprometidos com o seu negócio e que garantiam lisura, transparência nas suas operações. Perfeito, Maurício. Queria te agradecer por compartilhar conosco todo o teu conhecimento, toda a tua expertise sobre as soluções societárias que a gente abordou hoje aqui. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição, Vitória. É um grande prazer a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vem vivenciando dentro dessa esfera, dentro desse mundo de societário, tributário, contábil, empresas familiares, grandes corporações, para que a gente consiga difundir essas estratégias, né? O Hermínio de Moraes, há algum tempo atrás eu estava vendo o material dele, já saudoso, ele dizia que a melhor colaboração que ele podia dar para o país dele é no lugar que ele estava fazendo um bom trabalho e difundindo conhecimento e fomentando que outras pessoas pudessem ter acesso a boas práticas daquilo que ele também fazia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.